Eu acho que a Universidade está num caminho certo e a prova disso é que os resultados estão a acontecer. Estamos a ter mais turistas, nacionais e estrangeiros, estamos a obter mais receitas, o rendimento é particularmente importante e relevante, e a cidade hoje, de alguma forma, beneficia do esforço financeiro que está a ser feito, da notoriedade da Universidade e da marca Coimbra. O que nós desejaríamos era, naturalmente, que esse resultado que está a ser conquistado pela notoriedade, pela afirmação da Universidade e da marca Coimbra, pudesse induzir os agentes económicos, pudesse induzir até aqueles que são os líderes locais, no sentido de podermos construir cada vez mais destino e cada vez mais rede. Estou convencido que se pudéssemos ter efeitos diretos, como aquele que notámos na apresentação deste estudo, que ainda há agentes económicos que não têm e não tiram partido desta nova realidade, que é de uma maior atratividade que hoje a marca Coimbra e a cidade estão a ter. Se puderem transformar isso no seu negócio, então estou convencido que o resultado da criação transversal desta rede pode ajudar-nos, naturalmente, àquilo que todos nós queremos, que é crescermos.